E a menina, que saudade de vocês menina, gente, eu tô aqui gravando, tô lembrando de mamãe, deixa eu abaixar o rádio, mamãe foi pra casa de vovó né, aí foi pra casa dela né gente, porque não sei se vocês sabem, ela mora com vovó, mamãe mora com, meu Deus, não sei se vocês sabem, minha mãe mora com a minha avó, então, aí ela fala assim, filha, mamãe ama assistir seus vídeos, que ela ama, gente, ela deita ali na cama e ama assistir os vídeos, aí ela falou, ô Maria Amara, vou te falar uma coisa, você sabe qual é a sua marca registrada? Eu falei, isso o que, mamãe, é a loucura, né, a marca registrada do meu canal, o que, mamãe, eu odeio, os gritos, gritos, né, porque eu tô muito bem falando, do nada, Maria, que eu sei que eu sou assim, não, minha filha, a marca registrada do seu canal é seu cabelo em pé, porque todo vídeo seu você tá com cabelo em pé, gente, pode isso? Aí agora, eu falei assim, hoje eu não vou limpar a igreja, é um dia corrido, como vocês sabem, sexta-feira é um dia bem corrido, mas eu não vou limpar a igreja, Thiago falou que ele vai limpar, então eu vou ficar só com a casa, eu falei assim, ah, vou gravar um pouquinho pras meninas, porque eu não vou sair, e ah, qual é? Ó, marca registrada do grito, é, aí eu falei assim, então eu vou gravar um pouquinho pras meninas, porque eu não vou sair, e vou sair mais tarde, e aí eu tenho calma pra gravar devagar, e a água não vai pra escola hoje, então tem calma, aí eu fui, tô assim, aí eu fui pegar o celular pra gravar, que eu tô com o celular de Thiago, de repente lembrei do meu cabelo, espera um pouquinho, mamãe vai ver um vídeo que eu vou estar com o cabelo penteado, aí fui lá, passei um... Passei uma escova no cabelo, gente, eu tô com saudade dela, gente, ela foi pra lá, aí dia 6 ela vai vir, dia 6, que ela tem consulta, e aí vai ficar pro dia das mães, mas meninas, tudo bem? Bom dia, por aqui tá tudo bem, ainda tô sentindo um pouco de enjoo, um pouco de azia, mais nada comparado ao início, tô entrando hoje ao terceiro mês de gravidez, então, é, daqui a... Já estou na metade do terceiro mês, né? Mas, sincero, no caso, assim, três meses certinho, semana que vem, tá? É... E tô bem, graças a Deus, tô sentindo um jogo, tonteira, essas coisas, mas, a coisa da gravidez. Por aqui em casa, nem sei se eu tô filmando meu rosto, que eu tô com a mania de cortar meu rosto, por aqui por casa, tem umas bagunças que sempre tem, sabe, gente? Tem umas bagunças que não dê de ter. Tem uma pessoa ali, assistindo o dedete, babai. Fala oi pros meninas. Oi. Você tava gritando que você queria aparecer, fala oi. Tá muito lindo, né, gente, meu filho, né? Muito fofo. E aqui tem essas bagunças, que eu tenho que dobrar. Eu vou mostrar, gente, antes e depois de depois pra vocês, porque, infelizmente, o Thiago daqui a pouco vai sair com o celular. Então, ele vai precisar do celular dele, não vou ter como filmar. E a melhor imagem é o do celular do Thiago. É, umas louças pra lavar. Gente, essas coisas... Eita, Jesus. Isso aqui não é pra estar aqui, não, mas tá bom. É, porque o Thiago tava no banheiro ontem à noite, eu escovei os dentes lá fora. Aí, deixei ele escovar. É, eu vou... Tô querendo trepar aqui hoje. Aqui, ó, gente, eu sei que não posso ficar trepando, né? Eita, câmera. Tô querendo trepar aqui pra lá, limpar ali por cima, passar um pano, um beijo, nisso tudo. Vou tirar tudo e vou limpar tudo. Em nome de Jesus, né? Porque eu falo que eu vou fazer, depois eu não consigo fazer, mas tenho que fazer. Desde que eu descobri minha gravidez... Antes de descobrir a gravidez, que eu falei, um vídeo que eu falei com você, meninas, eu vou limpar aí. E logo na outra semana eu descobri que eu tava grávida, o desame bateu, eu não limpei. É, vou tirar aqui esse pote todo, vou limpar tudo. Já mandei o Thiago descer o micro-ondas, que eu vou limpar, porque ele está nojento. Tá bem nojento. Vou lavar aquele pote, vou ver se eu consigo encher uma bacia, uma máquina. Deixar a máquina bem cheia e vou jogar esse potinho tudo lá dentro, deixar de molho. Ah, reparando que eu tô cansada? Já comecei com cansaço. E aqui eu tenho que tirar esse plástico, vou limpar, vou tirar esse laminado. Geladeira eu vou passar um beijozinho, gente. Se gostar da minha geladeira, né? Então, Deus me deu. Abençoada, uma pessoa abençoada me deu, que eu amo de paixão. Botei aquelas três latinhas lá em cima. E pra cá, pra dentro, meninas. Eu tô, ó, pra cá tem assim, tá vendo? Lá fora, muita roupa pra tirar da corda, ó. Onde balançou muito o vento, aí as roupas estão todas bagunçadas. E a geladeira aqui, eu tenho que descer essa geladeira. Eu vou... Eu não sei, eu vou fazer tanta coisa, nem se eu sou fazer... Gente, o bebê tá bem, gente, tá bem. Ainda não tô sentindo mexer, porque, né, é a partir do terceiro mês agora que eu vou conseguir. Olha aí, gente, guarde água, é isso aí. As mesmas roupas, não é, as mesmas roupas. São outras roupas. Mas pra mim, não deixar lá fora e não jogar na sala, eu tô botando aqui em cima pra me poder arrumar. Mas eu vou trocar forro de cama, vou lá limpar. O guarda-roupa dele ainda tá sem porta. Tiago vai tirar um tempo pra botar porta nesse... Uh, isso é o guarda-roupa. O guarda-maria, ontem, antes de dormir, ela deu uma ajeitada, ó. Aqui tinha um colchão, que agora tá na sala. É assim, gente, que em casa, eu não sei. A gente limpa, limpa, arruma, arruma. E aqui tá isso aí, ó. Botei o Tiago, botou o colchão. O Tiago tava com dor no estômago, ele tem um problema no estômago. Quando ataca, tadinho, eu acho que sente muita dor. Aí, deitou aqui, ontem, no colchão. Eu deitei aqui, a gente ficou até tarde aqui, assistindo. E ficou aí o colchão, né, pra variar. Ali é o lençol de água que eu vou colocar, ó, vou passar ele, eu vou colocar. O da galinha pitadinha. E vou passar um pano aqui, vou tirar tudo aqui, passar pano. A capa de sofá dali, eu ainda não boto, não, tá lá fora. Eu já lavei, mas tem que colocar no lugar. E é isso, gente. Eu vou fazer algumas coisas. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Eu queria um espelho pra vocês verem, minha barriguinha. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu dar um pausa aqui pra vocês verem. Aí, meninas, tá vendo? Antes tava mais a banha, sabe? Agora já tá parecendo uma barriguinha mais arredondadinha, ó. Tá vendo? Mas ainda tá bem... Tá vendo? Não sei se eu vou fazer muita barriga. As meninas tão achando que eu vou fazer bastante barriga. Mas ainda tem algumas coisinhas de banha por aí, né? A gente sabe que agora, esse mês agora, essa semana que vem, o meu bebê vai estar no tamanho de um limãozinho. Então, a maioria aqui é bolsa, né? Que cresce bastante. E a própria banha mesmo que eu já tenho. Oi, Maria. Dá bom dia, menina. Chegou da escola agora. Fala. Vai pra trás, filha. É porque eu passei ali na coisa de um pézinho de afavaca e trouxe você. Ah, tá. Ela achou um pé de afavaca e trouxe. Ai, que legal. Só tá faltando a carne agora, né? Um bife bem suculento, com bastante sangue. E é isso, gente. Ó, bagunça aqui. Vou lavar louco, vou lavar roupa. É isso. Aquela baguncinha. Ui, aquela baguncinha que vocês conhecem, tá? Então, agora eu vou pausar, gente, aqui o vídeo. E vou começar recolhendo essas... Não. Essas roupas eu coloquei ontem à noite, então elas não vão estar totalmente secas. Olha como é que tá o dia, o sol. Eita, meu Deus de céu. Deus é muito perfeito, né, gente? Como Deus é perfeito. Que céu, gente. O sol não posso nem mostrar, porque tá muito forte hoje. Mas, Jesus! Sua favaca tá me dando vontade de espiar. Eita. Ô, Jesus! Tem misericórdia. Desculpa, meninas. Gente, olha o mato, ó. Mostrei pra vocês pouco tempo que tinha cortado. Olha o matagal de novo. Mandar Tiago entrar aí e dar uma escapimada. Perigoso, né, gente? Agora tem a época do dadengue, né? Que começa a ser chuvinha, com sol quente. Gente, então é isso, gente. Vou guardar. Vou tirar esse folhinho. Vou guardar na geladeira. A sua favaca é muito cheiroso. E... E é isso, gente. Mara, por que você não tá fazendo o diário da gravidez? Gente, é porque eu gosto de fazer tudo junto com vocês. Você sabe que eu sou diferente de todo mundo. Eu acho muito legal, sabe? Eu vejo as meninas fazendo primeiro trimestre, né? Segundo trimestre. Mas, gente, eu não consigo. Eu gosto de fazer assim, tudo junto e misturado. Então, já falei com vocês que eu tô no terceiro, né? Já estou no terceiro mês. Entrei no terceiro mês. Vou completar certinho, três meses, semana que vem. É... Né? Que fecha o ciclo. Doze semanas. E... É isso. Nesse momento eu tenho sentido muito enjoo. Não, peraí. Enjoo não é muito. Tô com muita azia, a boca amargando. E... Muito assim, o corpo cansado. Ah, e começar... Ah, é importante, meninas. Comecei a tomar o ácido fólico aqui, ó. Comecei a tomar o... Sulfato ferroso. Graças a Deus. Falei com vocês que eu tava tomando gotas. Cês viram no último vídeo. Repulsei. Comecei a vomitar. É, vomitar não, né? Jogando pra faca eu não consigo vomitar. É... E aí, agora tinha o comprimido. O ferronil, que é o sulfato ferroso. 40 miligramos. Vem com 60 cápsulas. Gente, esse aqui, eu acho que eu tomo ele até o finalzinho da gestação. E aqui é o ácido fólico. Vem com 40. Aí eu vou terminar esses 40. É, vem com 20. Aí eu termino esses 20. Depois eu vou lá ver como é, né? O médico vai ver se receita mais. Ah, eu tô com exames, gente. Pra... Pra fazer. Tô com... Sangue e urina. Porque tem que ter perfecção, né? Então eu tô com bastante exames. Gente, um exame aqui, gente. No social deu... 200 e alguma coisa. Aí, por ser do SUS, foi pra 140. Ficou muito pesado. Aí... Tô vendo se a gente consegue marcar pelo SUS. Mas tá difícil. Até hoje eu não consegui marcar. E... Sexta-feira eu tenho um teste rápido pra fazer. Graças a Deus. Esse teste rápido agora é feito na... Nos próprios... Chega, deixa a mochila. Esse teste rápido, gente. Ele é feito na própria... Unidade básica, né? No caso, nos portinhos. Graças a Deus vai precisar ocorrer a tarde pra fazer. Eles vão tirar meu sangue. Na hora vai constatar. Se eu tenho, né? No nome de Jesus, né? Com certeza não, né? O HIV, o sífilis. Que tem que ser feito com todas as mães. Né? Aí, 27 eu vou lá. Aí eu já queria levar os exames, gente. Peguei a nossa outra e não comecei a varrer. É... Já que... Eu vou pegar aqui pela sala. Vou começar aqui pela sala arrumando. Aí, gente. Eu queria já, sabe? Já levar o... Os exames, né? Já em mãos. Mas até hoje eu não consegui marcar. E eu tô vendo que se eu não conseguir marcar, eu vou ter que pagar mesmo. 140 reais. E assim... O bebê desde a barriga já começa a gastar. Ah, gente. O que eu acho? Eu acho que é um menino. A minha... A colega perguntou. Mara, você acha... Qual você acha que vai ser o seu sexo? Eu acho que vai ser menino, gente. Não sei porquê. É uma coisa que vem de dentro, sabe? Eu acho que vai ser menino. O Tiago acha que é menina. Mas eu acho que é menino. Então vamos ver. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma aposta aí. A crente apostou. Mas vamos jogar aí. O que vocês acham que é menino ou menina? Ai, eu tô comendo muita coisa vida. Coisa... Ai. Limão com sal. Laranja com sal. Cajá com sal. Muita coisa. Nem sei se tá aqui. Tinha uma sacolinha aqui. Acho que eu tirei. Tava uma sacola de cajá aqui. Verde. Ah, tá ali, ó. Ali, ó. Sacola de cajá verde. Que eu tava comendo com sal. Então tá bom, gente. Eu vou dar uma parada. Daqui a pouco eu volto falar com vocês. Vou mostrar pra vocês a casa já ajeitadinha. Tá, ó. Beijo. Até daqui a pouco. Tchau. As coisas lá pra fazer, lá pra trás, lá, sabe? E deu uma parada pra fazer almoço pras crianças. Eu fiz arroz. Fiz um molhinho de salsicha. Tá bem gostoso, né? Molhinho de cachorro quente, né? Fiz feijão. Temperei o feijão. Eu fiz outro tempero pra ele. E aqui fiz uma batatinha frita. Não tá focando. Tá? Pra que nós poderem almoçarem. E depois eu volto lá pra faxina, que eu não posso largar meus filhotes também com fome, né, gente? E é isso aí. Alguém já chegou pra comer. Olha! Olha! Olha só! Olha só! Ó, o bonequinho dele. Aí eu perguntei o que o bonequinho dele tá... O seu bonequinho tá pra pegar. Catacuntas. Catacuntas. O que que é catapora? Catapora? Catacampas? Catacuntas. Tá, então, gente, vou dar comida dessas bênçãos aqui. E daqui a pouco eu vou voltar lá pra faxina lá pra dentro. Meninas, então eu limpei cá pra dentro. Já pode ver já a diferença de câmera, porque eu tô com a minha câmera, com o meu celular. Então é um pouco mais embaçado. Ó, aqui eu já passei pano. Eu tirei a capa do sofá que tava aqui pra poder lavar. Então aí vai vir as duas limpinhas e eu boto as duas juntas. Ó, repare que eu já tô fungando, gente, porque eu tirei muita poeira da casa. Muita poeira mesmo. Desde que eu engravidei, assim, que eu não dei uma faxina boa de arrastar tudo, de limpar por baixo. Então tá tudo limpinho. Não mostrei vocês porque, gente, é difícil, sabe? Colocar o celular, eu não tenho, como eu falei com vocês, eu não tenho tripé pra segurar. Então, assim, eu quis mostrar pra vocês logo, dar uma resumida. Aí limpei, passei pano com vejo, água sanitária, tá tudo limpinho. Tirei poeira também ali dos móveis, do móvel. Tá tudo limpinho também, sem poeira. Tinha muita poeira. Poeira invisível que a gente não vê, mas tem. Então, e o quarto da Maliaque eu só passei um pano aqui. Aí o colchão eu deixei ali. Por quê, gente? O colchão ali, o outro colchão, ele é muito pesado. Então, o Tiago tem que levantar. Por que esse colchão eu tirei? Porque a mamãe tava dormindo lá e ela aqui. Mamãe foi pra casa de vovó. Aí ela... Aí o Tiago vai levantar e botar o colchão num lugar, embaixo desse. O quarto do Iago, ó, tá assim, tá arrumadinho também. Ai, câmera, não ajuda. Limpei, tá vendo? Tirei aquelas roupas todas que tava aqui. Aqui tá as cobertas dele ali, os brinquedos. As roupas de sair, as roupas de casa. E aqui tá... Os brinquedos dele, né, gente? Gente, que funga fungo enjoado, hein? Aqui eu passei pano também no chão. Deixa eu acender pra ver se melhora aqui, pra verdade. Passei pano no chão, joguei um beija aí com a... E você vai fazer o quê? Meu Deus do céu, gente. Vai fazer xixi, mijão. Aí limpei, tá limpinho também. E, gente, pra cá, o que acontece? De mudança de prona, eu falei que eu não ia ajudar... Meu esposo limpar a igreja hoje, ele ia limpar sozinho. Só que aí o que acontece? Eu vou limpar com ele, gente. Como falei com vocês, ele tá... Hoje ele tá muito bem do estômago. Aí eu vou lá ajudar ele a limpar. Aí, então, essa faxina, mais uma vez, no armário, vai ficar pra semana que vem. E aí eu dei uma ajeitada, mais ou menos. Troquei toalha de mesa, tá vendo? Troquei os forrinhos ali, o forrinho ali. Aí tá tudo ajeitadinho. Tá um cheiro de alho aqui, gente. Porque eu botei o alho de molho pra mariar, cascar os alhos. Vim fazer um temperinho. Mariar vai cascar, tá cascando ali os alhos. Deixa cair água de alho dentro da máquina não, Mariar. Por favor, daqui, gente. É assim. É tudo ao vivo. Não dá? Meu remédio que eu vou tomar agora, gente. Eu vou almoçar agora. Não dá, Iago? Dá na minha mão. E aí só ficou aquela parte ali, gente. Pra lavar. Aí quando eu voltar lá da igreja, eu vou lavar a louça. As meninas tão achando ridículo o que você tá fazendo. Vou lavar a louça e limpar o fogão e passar um pano aqui. Tá? Lavar aquela panela lá. Tá bom, meninas? E agora eu vou almoçar, gente. Meu almoçinho já tá aqui preparado. Já deixei. Ó. Eu falei pra vocês. É... A batatinha frita. O arroz. O arroz. Feijão. E... Faz polha assada. O arrozinho, feijão. O molho. E o suco de laranja e batata frita. Aí agora, gente, eu tomo dois, tá? Eu tomo um ácido fólico e um sulfato ferrouro. E na janta eu só tomo um sulfato ferrouro. Você quer o quê? Pega. Eita, meu Deus do céu. Você lavou a mão, Iago? Você foi no banheiro? Claro que não, né? Que nojo. Mão suja de piruzinho. Então tá, meninas. Beijinho. Aí eu vou lá na igreja. Daqui a pouco tô voltando pra lavar aquelas louças ali e ir pra igreja de novo. Aí já vou pro cu. Então tá daqui a pouco. Meninas, cheguei aqui na igreja agora. Aí o que acontece? Eu vou arrumar as cadeiras, né? Na posição certa. Tem algumas que tá bagunçada. Eu vou arrumando as cadeiras na posição certa. E vou varrendo as sujeirinhas que tiver no meio das cadeiras e na igreja. E o Tiago vem passando pano. Porque a parte de passar pano sou eu. Mas aí agora no comecinho, como eu tenho ficado com um pouco de falta de ar, tal, cansaço, aí ele tem passado pano. Porque, né? No caso, faz mais força, né? Aí eu vou varrendo, vou arrumando as cadeiras. E ele vem passando pano. E é isso aí. Beijinho. Até daqui a pouco. Cheguei agora lá da igreja. Aí o Tiago passou na padaria, comprou pão. Aí deixei a sacola fechada. O pão murchou, gente. Mas tá tão quentinho, por isso que ele murchou. Porque aí tá quente. Gente, eu vou arrumar aqui agora a mesa do café. Já botei a café lá na cafeteira pra fazer. Aí eu vou... Vou arrumar a mesinha aqui do café, gente. Gente, eu confesso a vocês que eu tô desanimada. Tô cansada, muito cansada. Hoje eu... Hoje eu parei pra descansar um minuto. Eu acho que eu vou só fazer o quê, gente? Já são quatro horas. Já são cinco horas. Cinco... Deixa eu ver aqui. Sim, são quinze pra cinco. Que eu vou deitar um pouquinho nessa cama. O que vocês acham? Ai, eu acho que eu vou botar o ventilador aqui. Vou deitar um pouquinho aqui, gente. Porque eu tô muito cansada. Meu Deus, eu tenho muita alegria. Estamos aqui comemorando mais um ano dessa congregação do Porto Toccal. Aleluia! Que Deus possa continuar abençoando poderosamente esta congregação em todos os dias. Amém? Aleluia! Vamos cantar, vamos fazer com o Jó. Louvado seja o Jó. Louvado seja o Jó. Aleluia! E depois de tudo que aconteceu com o Jó, ele não deixou de adorar a esse Deus. Mas, sim, tem muitos aqui que já passaram por momentos difíceis. A não deixou de adorar a esse Deus. A não deixou de adorar a esse Deus. A não deixou de adorar o Jó, ele não deixou de adorar o Jó. Aleluia! Ele está acima de qualquer tempestade que foi pregada aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Jó, ele não deixou de adorar o Jó. O Jó, ele não deixou de adorar o Jó. Só não pode ainda adorar o Jó. Se não tem motivo pra chão, já abandona esse Deus e morre. Mas não adoro ser o que ele faz Nem mesmo estou bem na lei Eu adoro ser o que ele é Eu sou bem, eu sou bem Só você não tem lógico Ele é meu filho, meu amigo O que você vai fazer Eu vou adorar E me senti a adorar Eu vou adorar Eu sou bem, eu sou amor E me senti a adorar Eu sou bem, eu sou bem 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 Eu adoro o mesmo que ele faz Meninos por bem também Eu adoro o mesmo que ele é Eu sou feliz por bem Só você não tem mais que Eu não tenho assim que eu já fiz O que você vai fazer Eu vou adorar Me deixe adorar Eu vou 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 adorar Arisa Tô 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 A Ele é a honra Deus me deu, Deus tomou É que eu te deixo O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é a honra A Ele é a honra